Olá, boa noite para você. Está começando o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Hoje, quinta-feira, está pertinho do final de semana, hein? Está quase. Para quem vai descansar, é muito bom. Bom, pelos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você que já é empreendedor. Para você que tem o sonho de abrir a sua própria empresa, a gente está começando. Cuidados para a terceira idade. Empresa oferece apoio multifuncional para melhorar a qualidade de vida de idosas. Redes sociais. O produto faz sucesso nas plataformas e rende faturamento. Milionário. Aniversário de São Paulo. Vamos conhecer o edifício Copan. Um ambiente repleto de empreendedorismo, além de moradia para milhares de pessoas. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente começa falando que nessa semana foi comemorado o Dia Nacional do Aposentado. E na coluna Como Investir, a gente aborda um tema importante para todos os brasileiros, tanto os da terceira idade quanto os mais jovens, que devem também se preparar para a Previdência, né? Seja muito bem-vindo, Tiago Godói. Qual que é a dica que a gente tem, hein, Tiago? Para quem está pensando nessa área aí da terceira idade e para a gente que é um pouquinho mais jovem também, né? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Bom, vou falar da Previdência Privada aqui, né? Que é uma aposentadoria, uma aposentadoria particular, e ela não está ligada aí ao INSS, que é o conhecido órgão que cuida das aposentadorias públicas. A Previdência Privada é uma aposentadoria mesmo, um reforço, na verdade, né? Um complemento para essa aposentadoria pública, oficial. Então, a pessoa realmente tem duas aposentadorias no futuro. Vai ter a INSS e vai ter a Previdência Particular. E a gente sabe que, como o salário dos aposentados não é muito elevado aqui no Brasil, então esse extra pode, sim, fazer muita diferença e garantir aí uma velhice mais tranquila. Então, basicamente, como é que funciona essa Previdência Privada? Tem dois tipos, na verdade, de Previdência Privada, tá? Um é que a gente chama de fechada, que são os fundos de pensão, e esses fundos são aqueles que são oferecidos pela empresa, sabe? Quando sobra o funcionário da empresa, então, ou por meio de uma fundação, então o funcionário recebe ali um benefício, ele tem até... Muitas empresas fazem aquele... Dobram o valor, colocam o valor a mais do que você coloca. Então, essa é a Previdência fechada. E tem a Previdência aberta, né? Que a gente chama de Previdência Individual, que essa pode ser acessada por qualquer pessoa. São os bancos, as corretoras que vão oferecer, né? Agora, o plano de Previdência, independentemente de qual natureza, ele vai ter dois períodos de contribuição. Dois períodos no processo de acesso a esse benefício. O primeiro é quando você vai lá e investe, está guardando os recursos, está fazendo investimento nesse plano, que a gente chama de período de acumulação, né? E aí, o segundo momento é o período, de fato, que você vai sacar o dinheiro, vai recebendo o dinheiro ali, a sua aposentadoria, que é o usufruto do investimento. E também tem dois tipos de Previdência privada, que são aquelas duas siglas que você já deve ter ouvido falar. Que é a PGBL, P de pato, GBL, e a VGBL. São duas siglas diferentes, mas é muito simples, na verdade, né? O banco vai oferecer ali um plano de Previdência privada, tem essas duas modalidades, esses dois tipos de Previdência. A PGBL, que chama de Plano Gerador de Benefício Livre, a VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre. O PGBL, ele vai ser ali mais indicado, tá? Para quem declara o imposto de renda de forma completa, aquela declaração completa. Por quê? Esse valor depositado, todos os meses, né? Nesse tipo de plano, ele pode ser deduzido, tá? E aí, com isso, você pode aumentar a sua restituição de imposto de renda. Então, o consumidor, você que está investindo nesse plano, vai receber de volta o dinheiro que você pagou de imposto ao longo do ano. Agora, o VGBL, ele costuma ser sugerido para quem ou não declara imposto de renda, ou quem faz a declaração no modelo simplificado, sabe? E aí, qual que é a vantagem? No momento do resgate, o desconto ali do imposto de renda, ele só vai ser feito sobre os seus rendimentos. Então, o valor depositado vai ficar livre desse desconto, tá? Agora, quais vantagens e desvantagens da previdência privada? Vou listar algumas aqui. Vantagens. Primeiro, a que eu falei agora, vantagem tributária, o investidor que opta ali pelo PGBL, ele vai ter uma grande redução tributária de até 12% da sua receita bruta, tá? Então, isso é uma boa vantagem. Uma outra coisa muito importante, que muita gente, às vezes, entra num plano de previdência por conta dessa vantagem, é o estímulo ao hábito de poupar. Por quê? Você vai ter ali um incentivo mesmo a poupar, porque você vai fazer uma programação de débitos mensais na sua conta, então, é automático. Isso não precisa da sua ação efetiva todos os meses para poder poupar. Isso vai acontecer de forma automática. Isso ajuda bastante quem tem dificuldade de manter o hábito, né? Uma outra vantagem é a portabilidade. Então, você pode migrar de uma instituição para outra. Você não está satisfeito com uma instituição, o resultado não está bom, você pode fazer a migração. Uma outra vantagem, muito importante aqui para fechar, é a sucessão patrimonial, que fica muito mais simples, porque a previdência privada vai te oferecer ali a inclusão de um beneficiário que não vai entrar no inventário. Então, é uma transferência automática, é muito mais fácil, né? No caso de sucessão patrimonial. Agora, tem desvantagens, é claro. Então, primeira desvantagem, o rendimento é baixo, né? A rentabilidade, em média, de um plano de previdência vai variar bastante, né? Conforme ali a composição desse fundo. E como é um investimento de longo prazo, a gente sabe que tem outras opções que vão acabar trazendo resultados melhores. Outra coisa ruim também, uma desvantagem, né? São as taxas. Tem muitos planos de previdência que cobram taxas administrativas, taxa de carregamento, taxa de saída. E aí, você vai tirando essas taxas, no final das contas, esses custos aí vão tirar bastante a rentabilidade, vai perder rentabilidade. E uma outra coisa da desvantagem é a questão da carência. Então, tem uma carência ali, no caso da opção de resgatar antecipadamente esse investimento. Normalmente, são 90 dias de carência, né? E aí, a cada resgate que você vai fazer durante o período de acumulação. Lembrando, é um investimento de longo prazo. Se vale a pena ou não vale a pena, você tem que realmente olhar a sua situação. A ideia é somar essa quantia mensal à aposentadoria do INSS e também a outros investimentos. Então, além de plano de previdência privada, a gente sabe que tem muitos outros investimentos aqui que vão para o longo prazo. Eu sempre trago aqui no jornal. Então, é importante você diversificar os seus investimentos. Qualquer decisão financeira, você tem que avaliar, tem que pensar, ver se está se adequando aos seus requisitos. E também, se você, por exemplo, agora, quiser saber o quanto você já contribuiu aí, quanto tempo falta para você se aposentar, você consegue fazer isso agora acessando o site lá do meu INSS ou no aplicativo também. Então, você consegue fazer as simulações ali e entender de forma muito fácil como é que está a sua situação de aposentadoria. E, claro, quanto antes você começar a tomar atitudes para ter uma boa aposentadoria, melhor, seja pela previdência, por outros investimentos também. Com certeza, o seu futuro financeiro vai ficar mais equilibrado. É, Tiago, tem que ficar atento, porque, normalmente, quando a gente está na flor da idade, principalmente, a gente começa a pensar no que a gente vai construir para agora, mas depois acaba se esquecendo que tem um futuro pela frente e, realmente, aposentadoria só pelo INSS não é uma boa opção. Obrigado, viu? Boa noite para você. Eu me agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. O edifício Copan, na capital paulista, é repleto, tem um ambiente repleto de empreendedorismo, além de moradia para mais de 5 mil pessoas. E hoje, no aniversário da cidade de São Paulo, a gente mostra o mundo de negócios que pulsa dentro dessa obra arquitetônica de Oscar Niemeyer. A reportagem é da Alicia. Ele tem 115 metros de altura, 32 andares e 1.161 apartamentos. Este é o Copan, um dos mais importantes e emblemáticos edifícios da capital paulista. Olha, ele acompanhou, simplesmente, uma pesquisa de mercado, e colocou no Copan dentro de um formato de terreno que existia. Daí a razão da sinuosidade dele. Então, nada preparado, foi de último momento que ele criou tudo isso. Inclusive, o projeto original, ele era maior do que foi construído. A obra de Oscar Niemeyer, o Copan, é o maior complexo residencial da América Latina e abriga não só moradores de diferentes classes sociais, mas também empreendedores. No prédio que mais parece uma cidade, tem mais de 70 estabelecimentos comerciais. O que você precisar, tem aqui. Se quiser comprar roupas, tem esta loja. Agora, se optar por comprar sapatos, tem esta outra loja bem ao lado. E tem até quadros sendo comercializados. E quando for fazer uma pausa na correria do dia a dia, por que não relaxar no café mais tradicional da cidade de São Paulo? Obrigada. O café tem um total de 48 anos. Na mão da família tem 44 para 45 já. Seu Toninho não tem do que reclamar. O fluxo diário de pessoas é muito grande. Só no próprio Copan são 5 mil moradores, e mais os visitantes e pessoas de diferentes bairros que vêm até aqui para fazer compras. Aqui, como morador e como qualquer outro tipo de cliente que venha, freguês, né? Ele chega uma primeira vez como um cliente, um freguês, e ele acaba fazendo uma amizade que é uma amizade duradoura. Nós temos clientes aqui de 40, 40 e poucos anos. Entre os empreendimentos que o Copan abriga, está a loja do Luiz Pedro. Para quem gosta de uma boa cachaça, é o Paraíso. O negócio foi aberto em 2018, e o empreendedor viu no Copan uma oportunidade para vender, principalmente para os turistas estrangeiros que visitam o local conhecido em todo o mundo. E a escolha deu muito certo. Eu tenho um grande amigo que é suíço, e ele vinha muitas vezes no Brasil querer comprar cachaça, e não tinha lugar para comprar cachaça. Então a gente andava pelo centro, em outros lugares por aí, tentando achar cachaça. E um dos lugares que mais tem visita de turista é aqui no Copan. Na época da pandemia da Covid-19, foi preciso inovar, e a empresa começou a vender os produtos pela internet, e-commerce. A gente não tinha uma venda online, mas teve que criar, e começamos a vender muito pelo WhatsApp. Pessoas aqui na região pedindo cachaça para a gente entregar, e a gente mandava pelo WhatsApp. Estar no Copan é como voltar ao tempo, em 1966, quando ele foi construído. E essa viagem ao passado também pode ser sentida neste empreendimento, que se manteve apesar das novas tecnologias. Olha só, há quanto tempo você não vê uma locadora como esta, hein? Aqui a gente tem variedade. Então, filmes de todos os diretores e atores, que são muito comuns, assim, para o gosto popular, né? E as raridades que o pessoal procura, que são filmes que você não acha no streaming, você não acha para baixar, então vem aqui e acha com a gente. Há 36 anos no Copan, o empreendedor conta que o negócio está indo muito bem, porque os amantes do cinema estão voltando a alugar filmes. Quando a gente começou em 1985, a ideia era essa, é um prédio com 5 mil habitantes, né? Não tem cidade que não tem essa quantidade de pessoas, e a ideia era atender esse público. Só que aí começamos a atender toda a região, e era o começo de vídeo, era aquela paixão por cinema, as pessoas, a maioria das pessoas adoram cinema, né? Então, é um motivo muito grande para a gente desenvolver, e crescemos bastante naquela época. E por falar em filme, o prédio também vai aparecer nas telonas dos cinemas. É que um longa-metragem está sendo gravado para contar a história de quem vive e passa por aqui. E tem mais novidade, o síndico também é empreendedor, e em breve um outdoor será instalado no alto do prédio. É, ele é inovador, né? É o único, por enquanto, que já é autorizado. São aproximadamente 2 mil metros quadrados que estão disponíveis para o mercado. Tanta gente em um mesmo lugar, tantas oportunidades de realizar bons negócios, tem dado certo, viu? A relação dos moradores com os empreendedores é excelente. A galeria é o local de encontro de todos os blocos. Me sinto um privilegiado, porque aqui tem muitas facilidades, é bem localizado do ponto de vista cultural, tem sempre muita coisa acontecendo. Para mim é muito bom, principalmente para as pessoas que estão sozinhas, e tem a segurança do prédio também, que é muito importante, né? A convivência, então, com esses comerciantes é tranquila? Tranquila, não tem nenhum problema, não. É um prédio bem diferente que, com certeza, quem passa por São Paulo tem que conhecer. Se você usa as redes sociais, certamente já se deparou com um vídeo de um sofá imundo, sendo aspirado e ficando bem limpinho, né? Esse produto que faz sucesso nas plataformas foi o que rendeu ao Rodrigo uma rede milionária. A gente vai conhecer agora a história da TotalClean, empresa de serviços de limpeza e higienização de estofados. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. Rodrigo. Boa noite, Márcio. Boa noite. Obrigado. A gente que agradece a sua participação aqui. Rodrigo, como é que começou essa história? O sofá da sua casa estava sujo e você tinha que limpar? Tem uma partezinha da história que tem isso mesmo, mas em 2016, nós tivemos uma crise muito grande no Brasil, a qual a minha irmã ficou desempregada e, vendo aquela situação, a gente sentiu a necessidade de ajudar, ver o que precisaria para poder reverter aquela situação. Então, eu chamei ela para conversar e perguntei se caso a gente abrisse algum negócio, eu abrisse algum negócio, ela trabalharia. E ela topou o desafio, só que ela perguntou qual o negócio, né? Aí eu falei, olha, não sei, vamos testar, vamos ver alguma coisa, vamos pesquisar. E aí, através de várias buscas que eu fiz na internet, vendo alguns negócios ligados um pouco a prestação de serviço, eu fui e me deparei com essa situação de limpeza de estofados. E, para te ser bem sincero, em 2016, eu nem sabia que podia limpar estofados, onde é a parte interessante aí da história, nem sabia que podia fazer esse serviço. Mas aí, realmente, como você acabou de falar, eu fui lá e verifiquei o meu sofá e o meu sofá estava sujo. Foi quando eu falei, cara, é um nicho interessante, é uma prestação de serviço que muitas pessoas vão precisar, porque hoje todos os lugares têm estofados. A gente até costuma brincar e dizer que existem mais estofados do que pessoas no mundo, né? Então, aí se deparou e surgiu a Total Clean, para atender aqui o mercado da grande vitória. E você disse que teve o apoio da sua esposa, né? Para começar, isso é muito bacana também. Como é que isso se tornou uma rede tão grande? Como é que você sentiu o crescimento desse mercado e, principalmente, como é que você aprimorou aí a sua empresa para conseguir conquistar um espaço grande no mercado? Maravilha, excelente pergunta. O negócio, ele foi todo formatado para trabalhar aqui na grande vitória, né? Onde que fica a nossa sede. Mas algumas situações foram acontecendo, algumas consultorias acontecendo em São Paulo, e aí entrou esse nicho de franquia, né? Onde a nossa primeira unidade foi em Curitiba, no Paraná. E vendo que isso realmente trouxe um boom, algo muito bacana para o nosso mercado, tanto aqui no Espírito Santo quanto lá no Paraná, aí nós abrimos a porta para a expansão. Hoje, a gente atingiu a marca de 162 unidades no Brasil e em diversos crescimentos aí, com muita garra e persistência. Qual foi a maior dificuldade que você teve? Olha, a maior dificuldade sempre é os desafios que acontecem no seu dia a dia, né? Principalmente quando você está começando. Todo negócio que está começando, todo empresário que está começando um negócio, ele se depara com novidade o tempo inteiro, né? A virada da chave para dar certo um negócio é você sempre persistir, vencer aquela dificuldade e persistir. E sempre buscar muito conhecimento. Nunca para de buscar conhecimento, porque o conhecimento é o que vai te fazer diferente dentro do seu mercado. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pela iniciativa, pela sua empresa. Afinal de contas, não é fácil, né? Mas você está conseguindo aí crescer cada vez mais. Boa noite para você e sucesso! Tá bom, obrigado, Márcio. Um abraço. Um abraço. No próximo bloco, a gente fala de qualidade de vida, cuidado com idosos e as oportunidades que tem nesse mercado. Jornal do Empreendedor, terceira edição. Volta já! Jornal do Empreendedor, terceira edição. Jornal do Empreendedor, terceira edição, já está de volta. O mercado de cuidados para a terceira idade conta com cada vez mais inovação. A empresa que a gente vai conhecer agora oferece apoio multiprofissional para melhorar a qualidade de vida de idosos em 11 unidades no país. Quem conversa com a gente é o fundador da marca, meu labirinto, Michel Maggi. Oi, Michel. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Michel, boa noite para você. Eu queria saber como é que surgiu a ideia dessa empresa. Boa noite, Márcio. Boa noite, obrigado pela oportunidade. A ideia surgiu, primeiro, com a paixão de querer ajudar as pessoas, de querer realmente trabalhar dentro daquilo que a gente gosta. E também aproveitar um nicho que a gente tem na área de idosos, que hoje o Brasil tem mais de 30 milhões de idosos, então, juntando aquilo que a gente gosta com oportunidade. Basicamente, foi isso. E aí, Michel, nesse caso, quando você conseguiu organizar toda a estrutura, quando você conseguiu planejar esse negócio, como é que foi esse start? Você já tinha clientes preparados para isso? Você já estava com uma carta bem grande? Como é que você conseguiu colocar em prática? Olha, Márcio, a gente está há 20 anos no mercado. Nesses 20 anos, a gente criou um método, a gente registrou esse método e eu tinha muita vontade de poder ajudar mais pessoas, mas eu me sentia limitado a ajudar, por exemplo, a Grande Florianópolis, que é o lugar, que é a nossa matriz aqui. E aí, eu digo que o meu labirinto foi feito a 30 mãos, porque a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça e a gente vai escutando opiniões e tudo isso vai agregando. E aí veio o modelo, a proposta do sistema de franchise. E a gente procurou uma empresa que pudesse nos ajudar e transformasse isso num sistema de franquias para a gente poder exatamente pegar esse método e difundir para a gente poder alcançar um número maior de pessoas. E dessa forma, a gente conseguiu alcançar seis estados hoje, estamos em seis estados, em 11 unidades. São nove unidades franqueadas e duas unidades próprias e a gente está no segundo momento de aceleração da marca nesse ano de 2024. E aí, esse serviço, basicamente, é um serviço muito específico, é um sistema que a gente não encontra, não é um sistema comum de a gente encontrar e acaba juntando um serviço especializado, um serviço de qualidade, um método próprio e esse nicho de mercado que está aí, 30 milhões de idosos no país. Agora, eu tenho que te perguntar, por que meu labirinto? Isso foi uma pesquisa, uma pesquisa de... O marketing me ajudou a criar esse nome porque as pessoas falavam muito, o meu labirinto não está bom. Então, e aí a segunda palavra que as pessoas falavam é o seguinte, eu me sinto muito insegura, me sinto muito inseguro, tenho muito medo de cair. E eu sempre digo, a queda na criança educa, a queda no idoso mata. Só um número, Márcio, para a gente... Já vou complementar a pergunta, mas é que agora eu lembrei, a queda no idoso, ela só perde, as quedas em geral, ela só perde para acidente de trânsito, em mortes evitáveis. Então, o paciente chegava para mim e dizia, meu labirinto não está bom. E aí, eu digo, esse é um nome muito bom, né? Esse é um nome muito bom. Então, a gente chegou em três nomes finais e esse acabou ficando o nome, a gente fez algumas pesquisas com os bons nomes e, realmente, esse nome foi vencedor. E as pessoas acham muito legal. Os próprios tranqueados se identificaram tanto com a essência da marca, no sentido de atuar no momento certo, de trabalhar com todos os profissionais ali, de atuar no momento certo da reabilitação, atuar com diagnóstico. Isso é muito importante, porque nós fisioterapeutas, profissionais da reabilitação, nós entendemos de reabilitação. O médico entende de diagnóstico. E, assim, a gente constrói um relacionamento em que todas as profissões são boas nas suas devidas caixas. E aí, a gente constrói um networking muito grande, porque o sistema de saúde é muito complexo, né? É, Michel, e você tem feito um grande trabalho em relação a isso. Parabéns, viu? Boa noite para você e obrigado por participar com a gente aqui do jornal. Obrigado, obrigado pela oportunidade aí. Um abraço para todos. A gente que agradece. Boa noite. Bom, o Jornal do Empreendedor, terceira edição, também está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã, eu estou de volta a partir das sete e meia da noite, e é claro, eu aguardo você. Obrigado, boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.